Estamos agora em Key West Uma cidade muito pequena Que fica com coisas lindas Olha agora, ó Somos dois e um Em amor vivemos Com você Tenho aspiração Na mais linda canção Com você A cor e a poesia É vista todo dia É Jesus 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 Tenho a inspiração Na imagem da canção Canção de amor com você Amor e a poesia É vista todo dia É Jesus Com você Tenho a inspiração Na imagem da canção Canção de amor com você Amor e a poesia É vista todo dia É Jesus Amor e a poesia 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 Amor Amor e a poesia Amor e a poesia Obrigado.